O município, que é o Luiz Cavalcante, ele vem acompanhando com esse coração que é grande, muito grande, coração que acolhe a todos e hoje está aqui participando, contribuindo com este evento. Vamos, o guardado já está comprovado, uma comunidade que honra o município e que leva a história do seu município a lei fronteiras. Bom dia, primeiramente, para avisar todo mundo, para avisar o presidente Sérgio, meus amigos, Luiz e Fabiana, o pessoal está aqui junto, que a gente acompanha muitas vezes mais. E aventurou hoje, é muito bom organizar, queria para avisar todos os criadores, tratadores que estavam aqui, se dedicando, podem ter certeza que a gente foi, Fabiana, de coração e o que por isso é feito. É sempre uma fase básica, porque a gente tem que lutar para isso, para a minha alegria, mas tudo que foi feito, foi divulgação do evento, foi um show. Parabéns, obrigado, que ano que vem tem mais. E agora, secretário, diga-me o que é que vem para essa galera aqui.